E olha, mais três cidades do interior anunciaram medidas para conter a transmissão da Covid-19. Ouro Branco, Maravilha e Poço das Trincheiras. O Bruno Protássio tem as informações das medidas adotadas. Acompanhe. A Prefeitura de Ouro Branco decretou que bares, restaurantes e lanchonetes, assim como igrejas e templos religiosos, assim como outras instituições religiosas e também academias, clubes de ginástica e lojas de comércio privado, estabelecimentos similares, só podem funcionar até às nove horas da noite na cidade. Além disso, decretou também o chamado toque de recolher, das nove da noite até às cinco horas da manhã, proibindo a circulação de pessoas no município neste horário específico. Houve uma reunião ontem com o Ministério Público Estadual e também representantes de outros dois municípios, Maravilha e Poço das Trincheiras. Depois da reunião, os procuradores destas duas cidades afirmaram que vão seguir o mesmo decreto que foi apresentado pela cidade de Ouro Branco. Então, as mesmas medidas serão adotadas nestas duas cidades com o mesmo objetivo, diminuir o número de casos da Covid-19 e ter medidas mais efetivas nesse combate à proliferação do novo coronavírus diante da situação de alta em Alagoas. O uso de máscara também segue como obrigatório em todas as regiões. Do Centro de Maceió, Bruno Protasso.